A Josiane está no terceiro período de medicina veterinária e mesmo ainda neste começo de graduação, a estudante resolveu fazer a iniciação científica no programa de mestrada em genética da PUC Goiás. Assim que eu comecei a pegar a matéria de genética com o professor Alex, ele falava muito sobre a área da pesquisa para a gente, sobre o melhoramento animal, como que isso impactava no nosso dia a dia, nas melhoras econômicas também. E aí eu comecei a me interessar, fui atrás dele para perguntar como funcionava, ele me explicou e tudo mais. E aí eu me interessei bastante e assim que abriu as inscrições eu fui atrás de tentar entrar nesse meio. O mestrado em genética da universidade existe desde 2005. A primeira turma do programa formou em 2007. As inscrições para o programa de pós-graduação Estrito Censo em Genética, para ingresso no primeiro semestre de 2024, já estão abertas. Acessar informações sobre o processo seletivo do programa, nós temos a nossa página do programa, que pode ser visitado via site da instituição. E as inscrições estão abertas no dia 24, com o processo seletivo acontecendo no dia 27 de novembro. O mestrado em genética da PUC Goiás tem nota 4 na avaliação do MEC. Em 2025, o programa completa 20 anos. O coordenador do mestrado explicou as duas linhas de pesquisas que os estudantes aprendem no programa. O programa hoje tem duas linhas de pesquisa, que são genômica estrutural e funcional, e genética clínica e aconselhamento genético. Um dos principais laboratórios do mestrado em genética é o núcleo de pesquisa Replicon, que fica na área 4 da universidade, no setor leste universitário. É neste espaço que os estudantes desenvolvem as pesquisas. Toda uma estrutura é oferecida para os mestrandos. É uma caminhada importante na formação do dissente, onde ele faz o treinamento numa iniciação científica e progride a sua formação na estrito senso, no nível de mestrado e futuramente no nível de doutorado. Quem tem uma história antiga com o programa de mestrado em genética é o Rafael. É egresso do curso de zootecnia da universidade. Ele começou na iniciação científica em 2018, ainda quando estava na graduação. Hoje, o estudante já tem uma linha de pesquisa em detecção de agrotóxicos bovinos de leite e vai defender a tese em março de 2025. Nós estamos agora tentando desenvolver uma detecção de genotoxicidade em bovinos expostos a agrotóxicos nas empresas e vendo se há ou não essa contaminação nesses animais e se essa contaminação, caso haja, se gera dano a esse animal de alguma forma. É claro que essa detecção está sendo por processos atuais atualmente de genotoxicidade, como o teste cometa e o teste de micronúcleo que nós desenvolvemos aqui dentro do laboratório. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto